Música É, pessoal, o cruzamento, o Dimas agenda Ela tem o Dimas, ganha a bordo Preferindo o cruzamento pra área, o toque de cabeça O Temula teve que mostrar toda a sua elasticidade Música Sobe Chiquinho, tentou o drible em cima do Dimas Aí o Dimas não deixou passar Vai levando a vitória à frente Música 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 Música